Fala Gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou mostrar pra vocês um método de corrigir a tela preta quando você abre o jogo pelo Multiman. Então meu PS3 está ligado aqui, desbloqueado com o RAM, né? Então vou apenas habilitar ele aqui, ativar o RAM, pra podermos usar aí as coisas do desbloqueio. Beleza, RAM agora já está ativo. Então vou entrar aqui no Multiman. Ele está com o jogo aqui dentro, tinha acabado de passar, né? Vou apenas tirá-lo aqui. Então beleza, nós temos aqui alguns joguinhos copiados e eu acabei de copiar este Call of Duty Modern Warfare 2, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, estou aqui, acabei de passar o jogo, né? Seja uma cópia do Blu-ray original, seja você baixou pela internet, acabei de copiar para o Playstation. Estou em cima dele, vou apertar Triângulo. Nesse momento aqui na tela da direita vou descer até Update. Vamos buscar por atualizações no jogo. Tem jogo que não vai pedir isso, mas às vezes algum jogo que você acaba de passar, quando você manda abrir ele fala que a versão é incompatível com o sistema e manda você voltar para uma versão anterior. Então quando a gente manda atualizar, aqui agora no Multiman, esse erro não vai aparecer. Então, fazer o download da atualização, sim, agora vai baixar a atualização aí rapidinho. Essas atualizações costumam ser bem rápidas. Então igual eu falei, esse erro já não vai mais acontecer, né? Beleza, nesse momento vou apertar em não, porque eu não quero voltar para o menu do Playstation, quero continuar aqui no Multiman. Se por um acaso você apertar sim e voltar, não tem problema, você só vai ter que abrir o Multiman de novo, aí demora um pouco, né? Mas aí de qualquer forma, beleza, a atualização foi instalada. Então nesse momento vou apertar X no meu controle e ele vai então emular o jogo, né? Como se o disco tivesse inserido, exatamente para a gente poder jogar. Agora então vai retornar para a tela principal do Playstation 3. E nesse momento aqui em jogo, nós já vamos ver, né? O jogo aqui aparecendo. No início do vídeo, se vocês repararam, também tinha um disquinho, mas é porque o disco original do jogo estava nele. Ele apenas vai aparecer aí quando você entra no Multiman e manda abri-lo, né? E aperta X em cima do jogo. Então aqui agora, para evitar a tela preta, o que você vai fazer? Vai apertar triângulo. Às vezes, quando você abre o jogo, ele já te informa da atualização e já te manda atualizar. Mas eu reparei que isso não acontece em todas as vezes. Então, de qualquer forma, nós vamos meio que obrigar o sistema a atualizar o jogo. Vamos apertar triângulo para as opções. Aqui agora na direita, nós vamos descer até procurar atualização. Então, beleza, achou dados da atualização 1.14, vou apenas apertar X e confirmar. E aí vai fazer o download, né? De todas as atualizações, dessa atualização mesmo do jogo. Então, beleza. Após fazer o download e instalar, nós já podemos abrir o jogo. Normalmente, que grande chance aí de não dar a tela preta. Não reparem, esse modelo do Playstation 3 Slim é realmente um avião. De tanto barulho que esse cooler faz. Então, vocês podem ver, o jogo já está rodando normalmente, né? Ele não deu aquele problema de tela preta. Isso aconteceu muito nos Fifas, que eu fui passar para o PS3. Segui exatamente esse tutorial que o jogo funcionou normalmente. Quebrei a cabeça até, busquei vários tutoriais na internet que mandavam rebaixar o jogo, falando que estava corrompido e tudo mais. Às vezes, mudaram alguma configuração lá no Multiman. Mas nenhum deles deu certo. Então, apenas mandei atualizar, tanto no Multiman como no menu do Playstation 3, que o jogo funcionou. Perfeitamente, beleza? Então, é isso que temos para esse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, que nos ajuda demais. Qualquer coisa, comentem. Qualquer dúvida, independente da plataforma, sempre que possível, trarei um vídeo mostrando, né? Solucionando as dúvidas que tiverem, beleza? Então, por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!